E aí galera, salve, salve, Felipe do canal Cartoleiro Nato. Pessoal, sim, estamos de volta, bora para a temporada 2022. Para quem permaneceu no canal, muito obrigado e vamos para cima. Pessoal, para quem é novato, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso time, Esther do Papai. Esse vai ser o único time que eu vou ter, tá? Eu vou mostrar para vocês o meu time pessoal, onde eu vou estar participando das ligas, beleza? Falta cinco dias, no próximo vídeo eu trago a minha primeira escalação, mas vamos para valorização e, claro, bora de liga. Pessoal, é o seguinte, tem algumas competições aqui, muita gente manda convite, tá pessoal? Já estou em sete ligas, beleza? Não vou aceitar, tá pessoal, que eu já tenho outras três ligas, só não aceitei o convite ainda, então não adianta mandar convite, porque infelizmente não dá para participar. Pessoal, essa é a minha liga particular, tá? É a minha liga paga do canal. Limitei ela a 50 times, deixa eu caçar aqui para vocês. R$150,00, está aqui a premiação, 50 times com o capitão pelo Cartola. Se você quer participar, deixe nos comentários que eu vou entrar em contato, beleza? Vou deixar um número também, um grupo para você entrar em contato comigo. Tem poucas vagas e vamos fechar essa liga o mais rápido possível, beleza? Pessoal, é o seguinte, está aqui o nosso Instagram também, a gente vai usar ele. Lembrando que eu vou estar fazendo a escalação por aqui, beleza? E vou atualizar aqui no Instagram, só seguir lá, Cartoleiro Nato Oficial. Está aqui o nosso canal do YouTube, beleza pessoal? É o seguinte, novidade para vocês, estou validando os jogos para GoBets. Então quem gosta de fazer bets, fazer aquela apostinha, pode me chamar também, tá? Vou validar os jogos com o maior prazer para vocês. E claro, tem alguns vídeos aqui, tá pessoal, de como ganhar dinheiro com o Prader Esportivo e como você não quebrar sua banca nunca, beleza? Top, vamos para cima, só chamar no PV. Agora, o intuito desse vídeo, pessoal, é o seguinte, muita gente está mandando aqui no PV, e vamos ver como valorizar na primeira rodada. Felipe, você vai para a valorização? Sim. Detalhe, pessoal, que eu não falei aqui, não estou aparecendo no vídeo, tá pessoal? Ainda não dá para me estar aparecendo. Tive algumas mudanças aqui. Talvez eu fique a temporada toda, mas assiste, que é conteúdo de qualidade, beleza? Depois eu volto a aparecer. Para quem não sabe, é só clicar no vídeo aqui, ó. Deixa eu só clicar para vocês verem, tá? Vamos esperar passar essa propaganda, beleza? Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Está aqui, eu sou o Felipe, está aqui, beleza? Mas, por enquanto, vamos de tela. Pessoal, é o seguinte, está perguntando como valorizar na primeira rodada. É o seguinte, primeira rodada de um jeito, segunda de outro e terceira de outro. Mas vamos para a primeira rodada. Vamos escolher aqui um atacante, beleza? Está aqui o valor, o preço aqui, está tudo zedado, porque vai ser a primeira rodada. Pessoal, é o seguinte, aconselho a vocês colocarem jogadores baratos. Por quê? As três primeiras rodadas definem a sua pontuação final. Felipe, e se eu ficar um pouco atrás nas ligas? Beleza, você vai ter cartoletas para você estar subindo igual um foguete depois, tá? Como que é a conta, Felipe? Deixa eu calçar a calculadora, está aqui, beleza? Vem cá, calculadora, show. Vamos lá. Germão Cano, 11 cartoletas. Como que eu vou calcular isso? Você vai pôr aqui 11 vezes 0.45. Por que 45, Felipe? Porque aproximado 45% do valor, da pontuação do valor do jogador. Então, ou seja, 11 vezes 0.45. O pessoal já está mandando bilhete aqui para me validar. Show de bola. Aguenta a mão aí, galera. Então, o Cano precisa de 4.95. É difícil? Depende. Se ele fizer um golzinho, não. Mas se ele não fizer, já valoriza pouco. Beleza? Exemplo. Para quem gosta de tacar, meter o louco. Gabigol, 20 cartoletas. 0.45 vezes 0.45, precisa de 9. Felipe, se ele fizer um gol, está tranquilo. Beleza? Mas e se ele não fizer? Você já vai começar perdendo cartoletas? Não acho vantagem, beleza? Então, eu aconselho a colocar os jogadores bem, bem baratinhos para vocês valorizar. Vou dar um exemplo aqui. Um jogador que não sei se vai estar no meu time, pequenez ontem, na final sentiu o ombro. Mas vamos lá. 5 cartoletas. Beleza? Vamos zerar aqui. Show. 5 cartoletas. Opa. Vamos zerar. 5 cartoletas. 0.45 vezes 0.45. Ele precisa de apenas 2.25 para começar a valorização. Já pensou se o Piqueires sai com o SG, que tem grande chance contra o Ceará. Pega aí 3, 4 roubadas de bola. Claro, se ele for para o jogo, tá pessoal? Como eu disse, ele saiu sentindo dores. Entrou o Jorge no lugar. Só estou dando o exemplo de como valorizar na primeira rodada, beleza? Então é isso, pessoal. Procure jogadores de 5, 6, 7, 8 cartoletas. É melhor vocês ficarem atrás agora, fazerem uma pontuação menor, mas estourar no número de cartoletas. Porque lá na frente, quando o mercado estiver já estabelecido, a valorização começa a ser menor. Jogadores caros e quando você perde, desvaloriza. Olha o caminhão passando na porta só para avacalhar o vídeo. Mas é isso aí. Sem cortes. Vamos para cima. Beleza? 2,25 mínimo para valorização. Então procure times para valorizar. Beleza, pessoal? Seguinte. Esse vídeo é só para dar aquele alô de boas-vindas. Estamos juntos. Vou deixar na descrição o grupo, tá? Para vocês quiserem entrar, para trocar resenha e pá. Tem o grupo da Liga e tem o grupo também do Betis. Vamos lá. Tem jogos tops. Manchester City, Liverpool. Tem a Libertadores, tá? Olha aqui na quarta-feira que show, cara. Que show. Só não ganha dinheiro quem não quer, né, pessoal? A verdade é essa. Real Madrid, Chelsea, Bayern de Munique. Olha para você ver Atlético Mineiro, Palmeiras, River Plate. Isso é louco. Dá para faturar. Vou deixar aqui no link para vocês, beleza? Está aqui a Liga. Só chamar. E tamo junto, galera. E claro, quem não é inscrito, corre aqui. Clica aqui, ó. Cara Tolerunato. Vem cá. Se inscreve. Beleza? Tamo junto. Essa semana ainda boto. A minha primeira escalação para vocês. E vamos para cima. Tamo junto. Valeu. Um forte abraço. Tchau.